Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é bem rapidinho pra eu explicar pra você o que é o cronograma de 90 dias. Meu nome é Carlos e eu fui aprovado no exame de ordem com 21 anos. Eu não tinha dinheiro realmente pra pagar um cursinho preparatório, então eu montei o meu próprio cronograma e fiz o meu planejamento de estudo. Quando eu vi que deu certo, eu peguei esse planejamento e emprestei ele pra outros amigos, pra vários amigos na verdade, e esses meus amigos foram aprovados com esse mesmo planejamento. Quando eu vi que isso dava resultado, eu comecei a disponibilizar esse planejamento pra outras pessoas. E outras pessoas também foram aprovadas. Como é que funciona esse planejamento? Ele deu um baita de um trabalho porque eu tive que pegar todos, exatamente todos os exames de ordem e analisar questão por questão e ver quais eram os temas mais cobrados em cima de cada uma dessas provas. Eu fiz isso com os 26 últimos exames de ordem, foram mais de 2 mil questões analisadas e peguei esses temas e coloquei ele em escala de relevância. Quais eram os temas mais relevantes que caíram em todos os exames de ordem. Depois que eu peguei cada um desses temas, eu elenquei videoaulas no YouTube. Exatamente, videoaulas gratuitas no YouTube. Eu peguei, por exemplo, um tema, obrigação de fazer, e coloquei aulas dentro do YouTube por tema. E eu fiz isso com os 125 temas que eu selecionei como mais relevantes. Nesse material você vai ter a verificação de temas, os temas mais relevantes. Você vai ter indicativos de estudos com videoaulas no YouTube por tema. Você vai ter o cronograma de estudos de 90 dias para a OAB, com mais de 350 videoaulas indicadas. E vai ter também dois simulados 100% atualizados. Lembrando que além das videoaulas por tema, você ainda vai ter a legislação completa de cada um desses temas. Exatamente, além de colocar vídeos para você aprender por tema, eu ainda te dou a legislação completa de cada um desses temas. Foram 125 temas selecionados dentro das 17 disciplinas e você com certeza vai conseguir ser aprovado com esse estudo estratégico. Assim como os meus amigos foram aprovados e outros mais de 60 pessoas foram aprovadas. Se você quiser descer ali e ver os depoimentos, aqui embaixo tem vários depoimentos, só você descer o site e verificar. Dois minutinhos explicando para vocês. Obrigado pela atenção, meu nome é Carlos. Me siga nas redes sociais, é Direito com o Carlos, tanto no Facebook como no Instagram. E é isso aí, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e boa aprovação para nós. Tchau.